Salve galera, professor Luciano Simões aqui e hoje quero dar uma dica para os traders aí que acabam entregando os resultados de toda semana no final da semana. Vamos lá. Bom, o que acontece pessoal? Você já teve uma percepção ou conhece alguém, conhece um amigo, aquela história de que você vai fazendo o seu trader segunda, terça, quarta, quinta, quando chega na quinta, sexta-feira, entrega todo o resultado que teve desde o início da semana. Isso é um absurdo. E por que acontece isso? Muitos traders sofrem com essa situação. Para quem não conhece, sou professor Luciano Simões, sou trader há muitos anos e gostaria de dar uma dica para vocês. Eu tenho uma técnica que eu chamo de técnica da lojinha. Qual é a técnica da lojinha? Bom, para quem tem um pouquinho de noção de comércio, imagine o seguinte, faz de conta que você, no seu trader, você está em operação, você abre todo dia, é um comércio, é a sua lojinha. E dali que você vai fazer o seu faturamento. Então imagine a seguinte postura, o correto é o seguinte. Você faturou segunda-feira, a sua loja faturou para caramba na segunda-feira. Qual é o correto? Após um faturamento alto, você não vai deixar todo aquele dinheiro no caixa? Vai que acontece alguma coisa, passa alguém lá, te rouba, aborda, é uma situação chata e você perderia todo o faturamento. Então qual é o correto? Após o faturamento todo daquela noite, você então, ou daquele dia, você então tira toda aquela gordura do caixa e deixa só o troquinho para o dia seguinte. Quando você é um lojista é assim. Você no dia seguinte vai abrir e começar tudo de novo. Vai atender novamente os clientes, vai fazer tudo novamente, vai faturar de novo e o que você vai fazer? No final do dia, separar aquele dinheirinho, guardar de novo e deixar o dinheiro do troco e assim por diante. Eu tive mais de 10 anos aí só com operações de atendimento a empresários, franquias e tudo mais. E eu também já fazia trader. Então uma dica que eu trago da minha vivência de ambas as situações é que no trader você precisa fazer a mesma coisa. Dê o resultado, dê o gain, conseguiu lucratividade na segunda-feira? Tira aquele recesso, deixa só o seu gerenciamento, o seu valor real de que você tem a disposição para tomar um loj, mas de forma controlada. Segunda-feira ganhou? Separa na terça-feira. Terça-feira ganhou? Separa novamente. E todo dia quando você for operar, terça, quarta, quinta, assim por diante, você tem apenas o valor que você vai operar e que você está disposto a tomar loj. Numa situação dessa, você está o quê? Se resguardando de um eventual súbito psicológico. Nós que somos traders temos aquela, infelizmente, aquela puguinha da ganância que muitas vezes chega para a gente e fala, olha, você está operando dois, três, quatro contratinhos, opera cinco, opera dez, opera vinte, olha o que a gente fez na semana. E a maioria do pessoal vai fazer o quê? Quando chega quinta ou sexta-feira vai pegar o grande resultado, apostar tudo e fazer o quê? Porque cassino. Outro problema dos traders, não se faz cassino no trader. Trader é um trabalho diário. Você ganhou, você perdeu, fecha a lojinha, pega o seu lucro, guarda e na semana, no dia seguinte, você então tem a disponibilidade de começar tudo novamente. Trader é trabalho, pessoal. Não acredita em falsas promessas não, tá? Espero que essa dica tenha ajudado muita gente aí. Vezem quando alguns alunos me comentam essa situação e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Técnica da lojinha, tá bom? Fica essa dica para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus colegas. Sou o professor Luciano, tenho à disposição lá no meu Instagram diversos materiais e aqui no YouTube também. Tem inclusive um curso gratuito de Bolsa de Valores que está à disposição de vocês de introdução, logicamente. Se você quiser saber mais, fala comigo, mande seu direct e vou fazer o seu atendimento de forma individual. Devido à pandemia, estou gravando esse vídeo agora dia 3 de agosto e devido à pandemia estou fazendo atendimentos individual via online. E é uma mentoria que tem dado muito certo. Dá uma olhadinha nos resultados dos vídeos lá no Instagram dos meus ex-alunos, que já estão entregando resultados corretos, base, nada absurdamente. Logicamente, não se faz R$10.000, R$5.000 em uma situação como o pessoal tem vendido. Muito cuidado com isso, tá bom? Compartilhe com seus colegas, fiquem à disposição. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, estou aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!